Eu vou fazer aqui um arroz agora pra mostrar pra vocês, um arroz temperado, um arroz simples de fazer e é gostoso, né? Aí eu vou pegar aqui, agora deixa eu filmar aqui, tem carne, é com frango, né? Aí tem carne de frango, aqui eu piquei assim um pouquinho de carne de frango, cenoura, cebola, batatinha e alho. Do jeito de alho, assim, cortei bem picadinho, né? Então o coentro e o pimentão, agora eu deixei os coentros e o pimentão grandes por causa dos meninos. Aqui que não gostam muito de verdura, aí tira, né? Só pra dar o gosto, o sabor, o arroz, né? E eles depois... E aqui tem o arroz, né? O arroz, é, duas xícaras de arroz. Duas xícaras de arroz. Aí eu peguei a panela, aqui eu vou fazer no fogo de lenha. Aí ela já passou o detergente, foi? Foi, passou o detergente no fundo da panela. Essa detergente no fundo da panela que é pra não pegar, a fumaça não pegar. Pronto. Aí o que eu vou fazer é botar um pouco de óleo aqui na panela. Vou fritar a carne. Aí já vai fritar a carne. Tá fritando, né? Primeiro frita a carne, galinha. Nesse polvo de lenha aqui é muito bom. A gente cozinha quase todo nele, que tem duas bocas. O almoço faz todo nele, né? E o forno aqui pra assar o bolo quando tem precisão de fazer um bolo é fácil. Esquece o... Já tá aqui a água fervendo aqui no fogo. Depois que aprontar aqui a carne, eu vou pegar as verduras, né? E coloco aqui. Deixa eu ligar aqui o fogo. Pronto. Agora aqui ela já cortou as verduras. Então aqui tomate, coentro, cebola, essas coisas, né? É. Um pedacinho de alho. Aqui nós estamos preparando o almoço, né? Aí eu vou fazer aqui uma fava. Fava... Ela vai fazer uma fava tropeiro, assim. Em vez do feijão de corda, ela vai usar a fava. Aí leva essas verdurinhas aí, né? Que eu já tô refogando, né? Tá refogando. Vem o cuscuz. Tem o cuscuz pra colocar também. Coloca na fava, né? Na fava. E quanto delícia, as crianças aqui, todo mundo gosta. Gosto, é. Dá uma refogadinha, né? Uhum. Deixa eu colocar aqui um pouquinho desse... Chama colorau. Colorau. Que é pra dar cor, né? É. Tá mais bonito, né? Tá mais bonito. Quente, todo mundo, eu tô toda acanhada, eu faço aqui. Eu tô meio tímida pra preparar, assim. Negócio de câmbio, né? Hoje eu mando aqui toda hora, né, amor? É, que eu acho bonito. Pra dar uma refogadinha, tá vendo? Ela quer ficar assim, ó. Vem. Precisa refogar muito, muito, não, né? Porque a fava já está cozinhada, né? As verduras, como a teta é bem crua, né? Toda só uma refogadinha rapidinha, né, amor? Agora vem a fava. Tá. A fava já tá cozinhada. E escurrida, né? E escurrida, é. Ela mistura com as verduras. Liguei o fogo. Não precisa continuar com o fogo ligado, né? Não, aqui muita gente coloca. Se quiser colocar a farinha, coloca. Mas eu cozinhei o cuscuz, né? Mas acho melhor com o cuscuz. É, as meninas aqui gostam mais. Todo mundo aqui gosta mais do que com a farinha. É. Mas pode usar também a farinha, pra quem gosta. No lugar do cuscuz. É. Com comida simples e rápida, né? Ele prepara, deixa até a pessoa lá pronto, né? Colocar mais um pouco, né? Mais um pouco. Aqui é a gosto. Se quiser colocar mais, coloca. Se quiser, coloca menos. A farinha já está pronta, ó. Foi preparado em 3 minutos e 15 segundos. Tá vendo? É rápido demais. Agora vamos lá pro fogo de lenha, preparar o arroz. Pronto, tá pronto aqui. As coisas aqui já estão bem adiantadas. A carne já está bem fritadinha. A carne já fritou. Já está douradinha. Agora vem o alho. Agora vem o alho. A cebola. O fungo não para aqui, ó. O frango está animado. Essa carne aqui já tinha sal. Ela já estava com sal. Aí não precisa botar sal. Arroz. O arroz é cru. Vai cozinhar ali, né? É. A gente dá uma passada, né? A mistura bem para ficar bem unido. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Agora vem. Olha, cenoura. A cenoura. Cenoura raladinha, né? Eu ralei do alho. Para dar uma cor mais bonita. Aí tem a batatinha. A batata. E tem o pimentão. E tem o pimentão. Tem o pimentão e o coentro. Eu botei assim os pedaços grandes. Eu acho... Os meninos acham melhor assim, né? É. A batatinha, todo mundo come aqui, né? É. Aqui agora vem a água. Deixa eu pegar aqui. Está quente. Deixa eu pegar aqui. A água já está esquentando aqui atrás. Já está quase fervendo. Deixa ela bem quente. E com ela mesmo, já coloca aqui na panela que está o arroz com os ingredientes. E sal a gosto, né? É. O sal é o que bota por último aqui. E sal é... A gente coloca de acordo com cada uma pessoa. Agora só isso. Tem uns pedaços assim de verdura grande. Eu acho bonito também o arroz. Fica mais decorado. Não é? É. Agora aqui é só esperar ela... Vai acrescentar mais um pouco de água. Porque eu estou achando meio pouco, né? Porque ela vai enxugar, né? O arroz. Ela vai enxugar. Pronto. É aqui a gente... Esperar ele dar o ponto agora. Mantando a paninha e pronto. E pronto. Quando estiver pronto, nós mostramos. Nós mostramos. Agora é só saborear. É a fava que tropeira. Essa é gordosa. A Paulina gostou mais do arroz. Vai pegar a fava também? Vai pegar a fava também. Vai pegar a fava também. Mãe já fez meu arroz temperado. É já a Yannick falar assim. Ela gosta... Ela já pegou, já. Agora eu boto uma carnezinha guisada. Carne de boi mesmo. Chuchu. Esse aqui é o prato que a gente costuma fazer assim no final de semana. É muito gostoso. Todo mundo aqui gosta. É a fava tropeira com arroz temperado. E é mais um vídeo que nós apresentamos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E agradeço a todos vocês que acompanham o meu canal. Tchau. Tchau.